O presidente interino, ele colocou no bojo das negociações do projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, a renegociação das dívidas, um projeto que é com relação à PL 257-2016. Eu vou conversar ao vivo, a partir desse momento, com a promotora de justiça, a coordenadora regional do Ministério Público em Santo Antônio de Jesus, doutora Aline Cotrim, e que vai tirar, querem tirar a competência do Ministério Público, o Ministério Público que é um dos organismos mais respeitados nesse país e que vai prejudicar diretamente a população menos favorecida desse país. Doutora Aline Cotrim, o que reza esse projeto e quais os prejuízos para o Ministério Público e também para as pessoas de baixa renda desse país que precisam diretamente do Ministério Público? Não é a primeira vez, Gildade, que o Ministério Público tem sido vítima de ataques do Congresso Nacional. A gente lembra, uns dois anos atrás, que tivemos a PEC 37, que queria retirar o poder de investigação do Ministério Público, e agora, novamente, temos um projeto de lei que vai ter consequências catastróficas para o Ministério Público. É o projeto de lei, como você mesmo disse, 257 de 2016. E por quê? Primeiro eu vou explicar o que traz o projeto, depois eu vou explicar as consequências que esse projeto vai trazer no Ministério Público. Esse projeto, inicialmente, ele tem por objeto a renegociação da dívida dos Estados com a União. Só que no bojo desse projeto, além desse tópico, também foi trazida a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei muito importante, porque ela traz os limites que podem ser gastos por determinados, pelos Estados, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela Defensoria Pública, os diversos gastos, inclusive, trazendo limites em relação a gastos de pessoal. E o que é que esse projeto, 257, trouxe? O que é que ele alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal? Ele incluiu nos gastos de pessoal outras despesas que não constavam anteriormente, como despesas com terceirizados, pagamentos de inativos, que antes estavam fora desse limite com o pessoal e agora estão incluídos. E qual é a consequência disso? Hoje, o Ministério Público tem um limite máximo de gastos com o pessoal de 2% da renda do Estado e o limite prudencial, que é o que deve ser observado, de 1,90%. E ele gasta, efetivamente, 1,56%. Hoje, da forma como está esse projeto de lei, o Ministério Público, sem gastar, sem ter nenhuma despesa a mais, ele já estaria ultrapassando esse limite com o índice 2,36% do gasto. E como o Ministério Público cumpre a lei, ele teria que se adequar a esse novo limite que foi imposto por esse projeto 257-2016. E qual é a preocupação? É que a gente fala de números, fica uma abordagem bastante abstrata, né? Para o ouvinte poder entender. Então, eu vou trazer aqui a realidade, as consequências reais disso no Ministério Público. Como estamos? Se passar esse projeto de lei, que a votação é segunda-feira, na Câmara, já estaríamos com o limite de 2,36%. Então, estaríamos 0,86% além do limite, que é o máximo estabelecido. Então, obviamente, teríamos que demitir. E a Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Edmil Lousado, ela fez um estudo para saber qual é o impacto real disso no Ministério Público da Bahia. E os resultados foram alarmantes. Por quê? Porque, na situação atual, o Ministério Público teria que demitir 236 cargos comissionados, 173 servidores em estágio probatório, 42 promotores substitutos, que é recém-ingressos agora no concurso desse ano, e 751 servidores em cargo estável. Ah, continuo falando de números. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, com todas essas demissões, por exemplo, os servidores que lutaram para passar no concurso, como os promotores substitutos agora, que foram... que foi, assim, um pedido da sociedade, porque muitas comarcas, a gente sabe que hoje, nós temos 180 comarcas vagas de promotores, né, no estado da Bahia, que é um nível, já é alarmante, mas a gente teria que demitir mais 42. E quem é que paga a conta? A sociedade. Por quê? Porque com todas essas demissões em março, o Ministério Público não vai ter condições de prestar o serviço que presta. Então, comarcas que tinham promotor, não vão ter. Comarcas que tinham servidor, não vão ter. E o serviço vai estar sendo sucateado. É uma lei que não atinge inicialmente, ela não tem, assim, não demonstra ter por objetivo atingir diretamente, mas atinge muito porque tira o fôlego econômico, tira o fôlego financeiro do Ministério Público e acaba atacando o Ministério Público na surdina. As associações de classe do Ministério Público, né, dos promotores, a Ampeb, a Conamp, que é a nossa associação nacional, a própria Procuradora-Geral está em Brasília esse tempo todo, tentando sensibilizar os deputados a respeito dos efeitos que vão trazer isso na prática. E não é só em relação ao Ministério Público. O Judiciário também, a Defensoria também, vai ter que se adequar a esses limites. Então, embora eles não estejam aqui, né, hoje para também trazer quais são os reflexos nessas instituições, com certeza vão ter que demitir pessoal para se adequar. Então, assim, estamos muito preocupados, né, não gostaríamos de deixar de prestar um serviço de excelência para a população. Já nos sentimos bastante preocupados com a situação atual, que já existem com marcas vadas, já é uma preocupação do Ministério Público, eu, como coordenadora da regional, sei que algumas cidades aqui vão ser diretamente atingidas, porque nós temos promotor substituto aqui em Santo Inês, temos em Sapiaçu, temos em Laje, e essas cidades vão ficar sem ser atendidas novamente para o promotor. Depois de uma luta tão grande dessa coordenação, no sentido de sensibilizar a Procuradora-Geral, no sentido que são com marcas grandes que precisam de promotor, elas vão ficar novamente desprovidas de promotor e de servidores, né, então a sociedade vai ter muita dificuldade de ter o serviço que o Ministério Público tem prestado. Então, eu preciso, assim, a vinda do Ministério Público hoje, no sentido de chamar, alertar a sociedade e fazer com que ela fique informada de que precisam apoiar novamente, precisamos de ajuda novamente, apoiando o Ministério Público, para que as garantias nossas, elas não sejam perdidas, né, e que a gente consiga, tenha fôlego de continuar prestando o serviço que a gente presta à sociedade. Eu gostaria que a doutora Aline Coutrin colocasse assim, exemplificar-se, né, quais os prejuízos que isso vai trazer à população desses serviços que são prestados pelo Ministério Público. Nas comarcas, sede de regional, existe a Defensoria Pública, mas as outras comarcas pequenas que fazem parte dessa regional, Santa Terezinha, Castro Alves, Nazaré, Amargosa, Laje, o Vale Todo, Santo Inês, o Vale de Acrisá, Santo Inês, todas as cidades não têm Defensoria Pública. E o Ministério Público, muitas vezes, atende essa população e faz, às vezes, da Defensoria, né, ela move a ação de alimentos, move a ação de divórcio, move todo tipo de ação que tem interesse de incapaz, execução de alimentos, investigação de paternidade, então esses serviços nessas comarcas que não tem um promotor vão ser fragilizados, né, obviamente. Além da área de família, que é bastante procurada do Ministério Público, nós temos a área de patrimônio público, meio ambiente, urbanismo, temos a área de saúde e educação, que é minha área atualmente aqui hoje no Ministério Público, que é muito procurada, questão de saúde, medicamentos, regulação, pacientes que estão em hospitais precisando serem transferidos, tudo isso a gente vai ter uma diminuição da prestação de serviço. Então, é muito grave o que a gente está vendo, sem contar uma questão criminal, né, e isso também traz uma maior vulnerabilidade no sentido de aumento, assim, se o Ministério Público está enfraquecido, se ele tem menos servidores para lhe apoiar na área criminal, o que é que vai acontecer? Aumento da criminalidade, aumento da impunidade, aumento da corrupção, Então, são vários setores que a gente vai ter abalado e sempre ir de forma alarmante, sempre em prejuízo da sociedade mais carente, que é quem procura. Porque, bem ou mal, é óbvio que existem também os direitos coletivos que o Ministério Público defende, mas sempre o mais carente é o que vai sofrer mais esses reflexos negativos do projeto de lei 257 na instituição. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.